Fala aí povo bonito, continuando aqui o nosso curso, eu vou trazer para vocês algumas questões de vestibulares, né? Para a gente saber como é que essa parte inicial do nosso curso de função do primeiro grau pode ser cobrado, tá bom pessoal? Então a gente vai trabalhar isso, antes eu peço para você se inscrever, curtir o nosso vídeo e compartilhar o nosso material, beleza? Fica aí que a gente vai começar mais uma aulinha. Bom pessoal, a nossa primeira questão aqui é da 6 Grand Rio e ela diz o seguinte, o valor de um carro novo é de 9 mil reais e com 4 anos de uso é de 4 mil reais. Supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta, olha uma dica bacana aqui, olha que essa função é uma função do primeiro grau, uma função afim. O valor de um carro com um ano de uso é, pessoal, para a gente descobrir tanto a valorização quanto cresceu ou quanto decresceu o valor de uma função, o valor inicial de uma função, é muito importante a gente descobrir o coeficiente angular. Eu até falei para vocês na aula anterior que o coeficiente angular nos informa esse detalhe tão precioso da função do primeiro grau ou função afim, tá? Então, descobrindo o A, o coeficiente angular, a gente sabe que para cada unidade de tempo, para cada unidade da variável independente, que no caso, o nosso exemplo aqui é o tempo, para cada unidade do tempo aqui, quanto é que vai ser o valor do carro? Ele vai subir ou vai diminuir? Aqui diz no problema que ele vai diminuir, mas quanto ele vai diminuir? Esse é o nosso objetivo, descobrir o valor de A, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe, eu gosto sempre de desenhar que o valor hoje desse carro, vou até colocar aqui, hoje, ele é de quanto, pessoal? Ele vai ser de R$ 9.000,00. E daqui a 4 anos, vou colocar aqui, 4 anos, ele vai estar valendo quanto aí? R$ 4.000,00, tá bom? Então, ele, o problema, tá pedindo o valor do carro daqui a um ano. Então, com um ano, qual vai ser o valor desse carro? Então, a gente vai ter que descobrir esse valor. Olha só, se a gente descobrir o A, tá excelente. E a gente sabe que é uma função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. No caso aqui, eu tô envolvendo o valor do carro, que tá em função de quem? Em função do tempo. Então, já descobri a minha variável dependente e a minha variável independente. E a função do primeiro grau, ela tem sempre essa cara aqui, ó. A vezes a variável independente, que no caso, o nosso problema aqui é T, mais o B, sabendo que A e B são números reais, não é isso, pessoal? Bom, uma informação importantíssima, que a gente poderia até descobrir o valor de B, é o seguinte, que hoje, quando o tempo é zero, vou até colocar aqui, ou hoje, nada mais é que o tempo sendo igual a zero. Se você jogar nessa fórmula aqui, pessoal, olha só, V, em função do tempo, o tempo sendo zero, vai ficar A vezes zero, ó, A vezes zero, mais B. Então, observe que o valor do carro hoje, que é T igual a zero, vai ser igual a zero, A vezes zero é zero, vai ser igual ao próprio B. E esse B aqui, ó, o valor de hoje, não seria o nosso nove mil reais? Então, nove mil reais é igual ao valor de B. Então, olha só, eu tenho a minha fórmula aqui, vou até reescrever ela, ó. Eu tenho o meu valor, né, do automóvel, em função do tempo, que vai ser igual a A vezes o tempo, mais nove mil. Então, eu já tenho parte da minha fórmula. Outra informação que eu tenho, que eu tenho aqui, é que daqui a quatro anos, o valor do carro vai estar igual a quatro mil reais. Ou seja, olha só que informação interessante também. O valor do carro daqui a quatro anos, quando o tempo é igual a quatro, vai ser A vezes o quatro, mais nove mil. Só que eu tenho o valor do carro daqui a quatro anos. É quanto, pessoal? Olha só que bacana. Quatro mil reais. Então, eu vou substituir V de quatro por quatro mil. Então, vai ficar aqui, quatro mil é igual a quatro A mais nove mil. Ou seja, o quatro A aqui, ó, vai ser igual a menos cinco mil. E tem até uma lógica ser negativo. Por quê? Porque o A aqui, ó, se você pegar quinhentos e dividir por quatro, vai dar cento e vinte e cinco, né? Então, fica menos cento e vinte e cinco, mais um zero, mil duzentos e cinquenta. Esse A, como eu falei pra vocês, ele é, eu digo, o protagonista da função do primeiro grau. Porque ele me diz exatamente, pra cada unidade da variável independente, que no caso do nosso problema aqui é o tempo, pra cada unidade de tempo, pra cada ano, o nosso, o valor do meu automóvel, ele decresce. Por isso que é negativo. Ele tá decrescendo mil duzentos e cinquenta reais. Ou seja, a cada ano, o valor do carro diminui mil duzentos e cinquenta reais. Olha só que maravilha. Ou seja, eu não preciso nem montar mais fórmula. Eu, pra descobrir que daqui a um ano, eu vou pegar o nove mil, ó, nove mil e vou subtrair de mil duzentos e cinquenta reais. Vocês vão ver que aqui vai dar sete mil setecentos e cinquenta reais. Seria a alternativa T, tá, pessoal? Olha só que bacana esse problema, né? A gente vai resolver aqui agora a questão do número dois. Fica aí. Bom, pessoal, a questãozinha número dois diz o seguinte, ó. Uma produtora, né, pretende lançar um filme em fita de vídeo. Então, fita de vídeo e prevê uma venda, ó. Tá prevendo aqui uma venda de vinte mil cópies. Informação que a gente precisa guardar. O custo fixo de produção do filme foi de cento e cinquenta mil reais. Então, isso aqui é um valor fixo, né, de cento e cinquenta mil. E o custo por unidade foi de vinte reais. Então, o que a gente precisa interpretar aqui? O custo tá dependendo de quem? O custo vai depender da quantidade de cópias produzidas. É importante a gente enxergar essas variáveis. Então, eu tenho um custo e tenho a quantidade de cópias produzidas. Existe um valor ali de cento e cinquenta mil que, independente da quantidade de cópias produzidas, já é um valor fixo, que tá dizendo ali cento e cinquenta mil. Então, esse cento e cinquenta mil já é um custo independente da quantidade de cópias que eu vou produzir. E eu tenho ainda o custo por cópia, que é de vinte reais. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, que o custo total, ele depende da quantidade das unidades, né, de cópias produzidas. Então, eu tenho aqui, ó, que o custo total, ele vai ser quem? O valor fixo, que já é um valor que depende da quantidade de cópias, mais vinte reais por cópia. Eu chamei de U aqui, ó. Esse U é a quantidade de unidades, né, de cópias. Tá bom, pessoal? E ele me diz o seguinte, ó. Ele tá querendo saber o preço que eu posso colocar nessa fita, né, para que pelo menos cubra o custo. Quando eu falo preço mínimo deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízo, eu tô dizendo que, é, se eu for vender essas fitas, qual é o preço que eu preciso colocar nessa cópia para que pelo menos seja igual o custo total? Então, a gente primeiro precisa saber qual vai ser o custo de vinte mil unidades. Então, eu vou pegar esse U aqui, ó, e substituir por vinte mil. Então, o custo total para vinte mil unidades, a gente sabe, né, que basta substituir aqui em U. Então, eu tenho cento e cinquenta mil mais vinte vezes vinte mil. Olha só que bacana, vinte mil. É, vinte vezes dois dá quarenta. Então, o custo total para vinte mil unidades vai ser igual a quem, ó? Cento e cinquenta mil mais... Na verdade, aqui é cento e cinquenta mil, né? Vou colocar mais um zero aqui. Mais, ó, vinte vezes dois é quarenta e complemento com esses quatro zeros aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho quatrocentos e cinquenta mil. Então, o custo total para vinte mil unidades vai ser quem? Vai ser cento e cinquenta mil mais quatrocentos mil, que dá quinhentos e cinquenta mil. Acorda comigo? Quinhentos e cinquenta mil. Então, isso aqui é o custo para vinte mil cópias. Se a gente quer saber o preço por cópia, para que pelo menos vença aí, né? Vença não, mas pelo menos empate com o custo, porque é isso que ele quer, o preço mínimo, para que não tenha prejuízo, eu vou pegar esse custo total e vou dividir ele, ó. Olha só que bacana, pessoal. Vê se o raciocínio aqui está bem rápido e objetivo. E vou dividir pela quantidade de cópias. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou vendo o preço, né, para cada cópia. Quando eu divido, eu estou vendo o preço para cada cópia. Então, se a gente for dividir aí cinquenta e cinco, eu poderia até dividir cinquenta e cinco por dois, né? Porque aqui, se eu pegar o quinhentos e cinquenta, olha só que bacana, para a gente ganhar tempo, ó. Quinhentos e cinquenta mil e dividir por vinte mil, eu vou simplificar aqui, ó. Esses três zeros e esse aqui. Cinquenta por dois dá vinte e cinco. Cinco por dois dá dois e meio. Então, vai dar vinte e sete vírgula cinco. É o valor de cada cópia, para que pelo menos, né, se eu pegar esses vinte e sete e cinquenta e multiplicar por vinte mil, que é a quantidade de cópias, vai dar pelo menos quinhentos e cinquenta mil. Ou seja, eu vou, pelo menos, igualar o meu custo. Deu para entender, pessoal? Questãozinha bacana, né? O raciocínio é show de bola de matemática básica também aqui. Então, o resultado aqui seria a letra T. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão número três, que é o Napuc de Minas, e ela fala o seguinte, ó. E é bem clássica essa função aqui, tá? Esse tipo de questão, esse tipo de cobrança. Uma função do primeiro grau falou isso, ó. Vamos guardar essa informação aqui, ó. f de x é igual a x mais b. Isso aqui é clássico, tá? É tal que f de menos um é igual a cinco. Quando ele fala que f de menos um é igual a cinco, lembre o seguinte, ó, que a gente tem dois pontos. Um, quando x é menos um, o y vai ser cinco. E o outro ponto aqui, ó, quando x é três, o y vai ser menos três. E você já tem aí dois pontos dessa função. Olha só que bacana. Dois pontos dessa função. Beleza. Só que ele quer um terceiro ponto. Ele quer saber quando x é zero, o y vai ser quem? É esse y que ele quer descobrir. Pessoal, olha só. Para a gente calcular o valor de uma função, que é o valor de uma função, quando x é zero, o y vai ser quanto? É o valor de uma função. A gente, primeiro, precisa descobrir o a e o p dessa função. É muito importante a gente saber disso. Só que a gente tem dois pontos, e com dois pontos a gente consegue resolver tranquilamente. Como? Bom, olha só. Esse ponto aqui, quando x é menos o y, é cinco. Então, vamos fazer o seguinte, ó. F de, quando x é menos um, vai ser quem? Vai ser a vezes de menos um, que é menos a, mais b. Não é isso? É. E a gente já sabe que menos um é cinco. Quando f, quando x da função é menos um, o valor da função é cinco. Então, f de menos um é cinco. Então, vou substituir aqui, ó. Cinco é igual a menos a, mais b. Outra informação, o segundo ponto. Já foi com o primeiro, vou com o segundo. Vou utilizar ele como informação importante. Então, quando, se eu quisesse encontrar aqui o f de três, eu sei que esse resultado aqui vai ser quem? A lei da função. Três vezes a. Então, eu tenho aqui três a, mais b. E olha só, f de três, a gente já sabe que é menos três. Então, vai ficar menos três é igual a três a, mais b. Olha só que bacana. Aqui eu tinha uma equação com duas incógnitas. Então, eu tinha um problema aqui. Só que agora eu encontrei uma segunda equação com as mesmas incógnitas. Então, eu formo um sistema de equações aí, pessoal, tá? Então, eu poderia até dizer aqui o seguinte, ó. Que b, ele não é igual a cinco mais a? É. Então, eu vou pegar esse valor aqui, tá? Esse b aqui, vou jogar na segunda equação. Então, eu tenho aí que menos três vai ser igual a três a, né? Mais b, que é cinco mais a. Então, eu tenho três a mais a é igual a quatro a. Esse cinco, vou passar para cá, vai ficar menos oito. Ó, menos oito é igual a quatro a. Ou seja, a vai ser igual a menos dois. Então, eu tenho o valor de a da minha função. Poderia encontrar o valor de b também, ó. O b aqui vai ser quem? Cinco mais a, só que o a é menos dois. Então, vai ficar cinco menos dois, que é igual a três. Show de bola. Então, eu já tenho o meu a e meu b. Resolvendo aqui, ó, ou copiando, né? Reescrevendo a minha lei da função, já que eu tenho o a e b agora, vai ficar assim, ó. Menos dois x mais b, que é três. E ele quer quem? Ele quer o valor da função quando o x é zero. É isso que ele quer, o f de zero, tá, pessoal? Então, f de zero vai ser igual a dois vezes zero, ou menos dois vezes zero, mais três. Então, o f de zero vai ser igual a três. O ponto, um dos pontos dessa função é quando o x é zero e o y é três. Zero e três. Beleza, pessoal? Então, seria aqui a letra C. Já deixei aqui a resposta para você tentar praticar um pouco antes. Tranquilo? Vamos para a questão de número quatro. Bom, pessoal, vamos para a questão de número quatro, que eu acabei criando aqui, para você, né, caso venha a cair uma questão dessa, não ficar aí no sufoco, tá? Essa questão diz o seguinte, ó, Obtenha a equação da reta que passa, ó, equação da reta. Então, ó, clássico também, pessoal, y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b, tanto faz, é a mesma coisa, tá? Ele pede para encontrar essa equação, onde o coeficiente angular é igual a três. Olha só que bacana. Então, a gente já sabe o valor de a, porque o coeficiente angular é o valor de a. Então, vamos adiantar, atualizar essa equação aqui, né, da reta. Então, tem o y é igual a três x mais b. Então, está faltando quem aqui para ela ficar completa? Está faltando o valor de b. Só que uma informação importante que o problema nos dá é que esse ponto faz parte dessa reta. Se esse ponto faz parte dessa reta, então, ó, o x aqui, tá, do ponto é dois, e o y do ponto é igual a menos cinco. Ou seja, quando o x é dois, o y é menos cinco. Então, quando o y é menos cinco, o x dessa equação vai ser dois, é só substituir para encontrar b. Então, três vezes dois mais b. Então, pessoal, aqui vai dar seis, passa para lá, vai ficar menos seis, né? O b aqui, ó, vai ficar igual a menos seis. Ou seja, se eu já tenho um a, né, e agora eu acabo de descobrir o b, né, que é, no caso aí, menos seis, não, menos onze, né, porque com menos cinco ali vai dar menos onze. Então, ó, menos onze, eu vou ter a equação da minha reta. Vou até copiar ela aqui, só que eu gostaria de mostrar para vocês uma outra visão, né, mais geométrica, podemos dizer assim. Então, eu tenho aqui, ó, que três vezes a, ou melhor, três vezes x, mais b é a nossa equação. Então, vai ficar menos onze. Estaria aqui a equação da minha reta. Beleza, pessoal? Questãozinha bacana, que cai muito na geometria analítica, também na função do primeiro grau. Uma forma interessante de enxergar esse problema é o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, tentar fazer um esboço bem rápido de um gráfico, para a gente tentar enxergar esse problema para um outro caminho. Olha só, quando a gente tem um ponto, né, o coeficiente angular desse ponto, que é, no caso, o ar, coeficiente angular dessa, dessa reta, né? Então, eu vou ter um ponto aqui dessa reta, vou chamar isso aqui de x1, e vou chamar isso aqui, o x1 vai ter a sua ordenada igual a y. Um outro ponto dessa reta, vou colocar aqui, ó, deixa eu subir um pouco mais, colocar aqui, tá? Esse ponto, ela vai ter aqui, ó, ó, ele vai ter aqui o abcissa 2, e eu vou chamar aqui de ordenada 2. Então, são dois pontos e uma reta passa neles, beleza? Então, a reta passa por eles. Olha só que bacana. O coeficiente angular, eu mostrei isso para vocês na aula passada, nada mais é que a variação que existe aqui na função, não é isso? Essa variação aqui, ó, que a gente chama, costuma chamar de delta y, dividido por essa variação aqui, ó, pessoal, essa variação aqui, ó, ou seja, de x2 dividido por menos x1, né? Vou colocar aqui delta x, melhor, delta x, que é essa variação. Quando eu pego o delta y, que é a variação de y, ou seja, y2 menos y1, e divido pela variação de x, eu falei para vocês na aula passada que isso aqui nada mais é, a informação, o valor que eu vou ter ali, vai ser o quanto a minha função cresce, ou decresce, para cada unidade da variável independente, para cada unidade do x. Foi isso que eu falei para vocês na aula passada, de uma forma bem mais prática, objetiva, olhando no gráfico. Então, olha só que bacana. Essa variação de y aqui, nada mais é que o y2. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, eu já tenho um ponto, né? Um desses pontos aí é o 2 e o menos 5. O outro ponto vai ser um ponto genérico da minha reta, eu vou chamar ele de x e vou chamar ele de y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, então, imagine que tem um ponto que eu já tenho as coordenadas aí explícitas e um outro ponto que é genérico, que ele faz parte da reta e pode estar em qualquer posição. Olha só que bacana. O valor de a, a gente já sabe que é igual a 3. E esse 3, então, vai ser igual a quem? A variação de y. Então, eu vou escolher isso aqui primeiro. Então, a variação de y, que é menos 5 menos y, ó, vou colocar aqui, ó, menos 5 menos y, dividido por a variação de x. Então, eu vou pegar o x da primeira, né, que é 2, e subtrair do x da segunda, que é x. Então, vai ficar 2 menos x. Se você organizar essa equação aqui, ficaria o seguinte, ó, 3 vezes 2 menos x vai ficar igual a 6 menos 3x. Igual comigo? Isso aqui vai ser igual a menos 5 menos y. Vou soltar o y, passar ele pra cá, vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar igual a quem, ó? A 3x, que vai pra o segundo membro, vai ficar positivo. E o 6 vai vir pra cá e vai ficar negativo. Menos 5 menos 6 vai ficar igual a menos 11. Então, olha só, eu encontrei a mesma resposta, claro, né, de uma forma diferente, apenas analisando ali, geometricamente, no plano cartesiano. É uma forma interessante também de enxergar esse problema. Beleza, pessoal? E eu gostei de fazer essas duas formas de resoluções pra gente ampliar um pouco nossa visão quanto ao coeficiente angular de uma equação, de uma função do primeiro grau. Beleza? Vamos pra questão do número 5. Bom, pessoal, questão de número 4, de número 5, na realidade, a gente vai fazer aqui duas questões, tá? Ela diz pra encontrar a lei de correspondência das funções abaixo. Então, eu tenho essa primeira função aqui e essa outra aqui, ó. Vamos tentar respondê-las, né? Quando ele fala a lei de correspondência, ele tá pedindo pra você a lei da função. A lei de correspondência é a lei da função. Tranquilo? E aqui, nessa primeira etapa, olha só que bacana. Como é que a gente faz pra descobrir a lei de uma função? A gente sabe que a lei da função do primeiro grau é uma reta ali. É escrita da seguinte forma, ax mais b, não é isso? E eu falei pra vocês na aula passada que esse azinho aqui é o coeficiente angular. É o quanto a minha função cresce pra cada unidade em x, ó. Então, ele tá envolvendo x e y aqui, não é isso? Então, olha só o que eu tenho aqui. O b também. Então, eu preciso encontrar o a e o b. Pra eu encontrar o a, quando eu olho o gráfico do primeiro grau, da função do primeiro grau, é muito tranquilo. Eu já falei pra vocês, ó. Eu vou olhar uma unidade variando aqui, ó. Se eu tenho nessa possibilidade. Se eu olho a variação de uma unidade de zero pra um ou também de, sei lá, se é possível ver de um pra dois, ó, variando aqui, quanto vai variar a minha função? Quando x era um, o y aqui era três. Quando x é dois, o y aqui passa a ser, ó. Então, já tá meio difícil saber quem vai ser o valor de y, tá vendo? Então, vamos tentar enxergar o valor quando x aqui é de zero pra um. Então, ó. Quando x é zero, y é um. Então, pessoal, de zero pra um cresceu de um pra três. Então, subiu aqui, ó, duas unidades. Então, o valor do a é dois. É o quanto a minha função cresce pra cada unidade em x. É muito interessante a gente enxergar assim. Então, tem o seguinte, ó. que o valor f de x vai ser igual a dois x. Só falta o b. Eu falei pra vocês na aula passada que o b é exatamente onde a nossa reta corta o eixo do... da variável dependente. No caso aqui, o y. Corta onde? Corta em um. Positivo, mais um. Então, vai ser mais um. Vai continuar o mais aqui, ó. Se cortasse aqui menos dois, menos três, menos um, seria menos um, menos dois, menos três. da forma que ela cortar, o ponto que ela cortar aqui o eixo das ordenadas. Beleza, pessoal? Tranquilo. Assim mesmo, como eu tô mostrando pra vocês, tá? Vamos fazer aqui agora a próxima pra finalizar o nosso saulinha de hoje. Então, da mesma forma, é uma reta. Então, ó. y igual a ax mais b. Aqui, tá falando de y aqui, tá falando de x aqui também. Por isso que eu escrevi y igual a x mais b. Lembrando que o x vai estar sempre na horizontal. Esse valor que tá ligado ao a aqui é a nossa variável independente. E o y é a nossa variável dependente. O y depende de x, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui valores mais fáceis, mais fáceis, né? Mais fáceis. Mais fáceis de se enxergar. Pessoal, olha só. Eu tenho um ponto aqui, ó. É pra cada unidade. Será que eu enxergo essa unidade? Se a gente tentar ver aqui, ó. Eu tenho que quando x é menos 1, y é 2. Quando x, observe aqui que ele tá passando aqui na metade do caminho, ó. Tá vendo? Ele passa na metade do caminho. Então, aqui seria o meio, né? Ou o meio, ou eu poderia pegar aqui também, ó. Não tem problema algum, tá? Eu não preciso, e é por isso que eu coloquei essa questão, eu não preciso pegar apenas pra cada unidade. Claro que o meu a vai ser exatamente essa comparação. Pra cada unidade em x, eu vou ter quanto na minha função. Quanto ela vai crescer ou quanto ela vai diminuir. No caso aqui, vai diminuir. Eu posso pegar dois pontos quaisquer. Se eu tiver dois pontos, excelente. Porque eu já mostrei pra vocês que o a, ó. Vou colocar aqui, ó. O a é a variação do y pra pela variação do x de dois pontos. Então, essa variação do y aqui, ó, são de dois pontos. A abscissa de 1 com a ordenada do primeiro ponto e a abscissa do segundo com a ordenada do segundo, tá? Lembrando que o primeiro ponto aqui, ó, quando x é menos 1, y é 2. Então, eu já posso colocar aqui, ó. Quando x é menos 1, y é 2. No segundo ponto, eu tenho essa informação também, ó. Quando x é 0, o y é menos 2. Olha só, quando eu tenho dois pontos, eu consigo encontrar o a tranquilamente. Então, quem vai ser esse nosso a? Ele vai ser menos 1, menos 0, que é a variação de y. Menos 1, menos 0, tá ok? E a variação, na realidade, do y, né? Acabei pegando o x ali, ó. A variação do y. Então, 2 menos menos 2. 2 menos menos 2. Lembrando, muita gente acaba errando. Se você escolheu de cima primeiro, pegou a abscissa de cima do primeiro, a variação de x, você vai ter que pegar a abscissa também do primeiro ponto lá de cima, tá? Então, vai ficar, ó, menos 1, menos 0. Então, você tem aqui 2 menos menos 2, ou 2 é menos com menos é mais, vai ficar 2 mais 2, que é 4, dividido aqui por menos 1. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a menos 4. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que para cada unidade em x, a minha função diminui 4 unidades. Observe que sim, ó, daqui para cá é 2, daqui para cá é 2. Então, no total deu 4. Então, para cada unidade aqui, a minha função decresceu 4 unidades. Então, reescrevendo o meu gráfico aqui, eu ficaria y igual a menos 4x mais b. b é onde corta o eixo y. Então, vai ser em menos 2, ó. Rápido, dessa maneira, pessoal. Então, eu tenho aqui o valor, a lei da minha função. Beleza? Então, eu acho, pessoal, que esse vídeo aqui foi muito completo com os assuntos que a gente já viu na aula passada. Beleza? A gente vai ter alguns assuntos a mais, porém, eu achei muito interessante o que a gente viu aqui hoje. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui para ajudar o nosso projeto a seguir adiante. Beleza? Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho